Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derrecer no assalto Aumentou a cara, disparou e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Mas até pilota pra caramba É cada livramento que papai dos céus nos dá O chão voltou, passou e caiu o raio As cor de leve enrolou o cabo, quero ver pegar Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na rua Começamos como? Daquele jeito no grau, monstro Hoje tô na pista, bebe, já Hoje o prevo é quem decide Domingo, dia 10 do 6, 5 e 10 da tarde A garrafa de cirurgia está cheia Ninguém morre de amor Bom dia, boa tarde, boa noite galera É nós aqui, trazendo mais um vídeo E galera, a gente começou a trabalhar na SA Paulista E não tá sobrando tempo pra gente treinar os graus lá Vamos lá, moço Vamos dar um grauzinho aqui Aqui dentro E aí E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então subiu, treinar o freio, hein, morto? Chegamos aqui no loteamento. A parada é essa. Subiu, levantou, puxou o freio. Aqui a tocada é a mostra. Quando estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo. Resta pra cima, acelera, põe pra derreter no asfalto. O vento na cara, dispara e logo passa. Meu amor, em duas rodas, sempre me tranquilizou. Faz até pilota pra caraca. Mas cada livramento que papai do céu nos dá. Puxou, cortou, raspou igual um raio. Raspou de leve, rolou o cabo. Quero ver pegar. Eu? 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 Vamos ver agora, hein. Uhu, 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 moleque. O vento na cara Dispara e logo passa Meu amor, em duas rodas Quando estiver triste Lembra, a primeira é pra baixo Esta é pra cima Acelera, põe pra derreter O vento na cara Dispara e logo passa O vento na cara Acelera, põe pra derreter Acelera, põe pra derreter Tchau, tchau Tchau Eu achei melhor, cara Pra empinar Pra tentar empinar os graus Só de... Sem o filtro Aí eu coloquei o filtro de novo Ela fica melhor Tchau 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 Tchau